Música Dia da Bandeira, de Daniele Kiles 19 de novembro é o dia da bandeira, uma data muito alegre que comove a escola inteira. Verde, branco, azul e amarelo são as cores da bandeira, quatro cores tão bonitas da bandeira brasileira. Amarelo é a ouro, azul é a cor anil, do céu cheio de estrelas na bandeira do Brasil. Estrelinhas são estados dessa pátria tão gentil. Verde são as nossas florestas, branco a paz do meu Brasil. Música 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 Música